E aí pessoal, beleza? Abaiz, um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. O melhorário do gueto, Adriano Imperador, mas cê não entendeu, rima improvisada, eu moro em um condomínio, meu prédio é na quebrada. Por isso, nesse sequela, como o Adriano, eu te mato de fringela, só que o inter-imperador voltou pra favela, a minha diferença é que eu nunca vou sair dela. Nada a ver, isso que vocês dizem, do que eu pude entender, eu faço esse verso, sou tipo vagabundo, eu saí da favela, pois olha ela pro mundo. Olha ela pro mundo, fala qual que é a vivência do vagabundo, por isso que você é um sequela, cê trouxe a favela pro mundo, e eu trouxe o mundo pra favela. Rima de 3, 2, 1, rima! E o mundo pra favela, faz favor, sem taruta deu o mundo da favela, e sempre enganou, porque no final da conta, deu caô, o mundo quando entrou pros copos e batou pela nossa cor. Então nós vai balançar a umbrella, e vai mostrar que nós resistimos igual Marighella, pensando bem, eu não trouxe meu mundo pra favela, meu mundo é minha mãe, ele já tava dentro dela. Rima de 3, 2, 1, rima! Eu disse que você trouxe o mundo pra sua favela, depois que você disse que o mundo tava na nela, eu não entendi, rima que é preta, como faz assim? Sou medita, destruidor de planeta. Então destrói o próprio, é por isso que pra mim você tá preso no óbvio, papo reto, rima contra o JP é um crime, eu tô perdendo, eu vou ter que apelar pro anime. Apelar pro anime, mas eu vou te bater, como se fosse uma exige, é que eu entendi, rima pro entretenimento, não esqueça que anime também é conhecimento. O que é que é um impostor pra quem se posta nessa esquina? Por isso eu tô te falando no meu mano, e os menor acha que vivem, porque tão postando a vida, mas não é bem assim. Eu sou um post daquele que você nunca acompanhou, na verdade parceiro, quando eu vim, a minha voz carrega a minha essência dos ancestrais e do meu povo. Demorou, 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 você falou que a vida é um cassino, você apostou sua vida, por isso agora não fez com o seu bom gosto. Você não apostou sua vida, mas prefiro da minha vida do que viver condenado ao posto. Na frente da favela, só viver de campana, mas todo dia trampando do mesmo jeito. Eu faço o meu conceito, eu tenho o meu respeito, e com certeza luto contra o preconceito. A vida é um cassino, ele deu a vida, só que a vida dele é só questão de sorte. Eu compro o robôzinho, você deu sua vida, mas nunca que você vai escapar da linha da morte. Eu vou te provando como a fala é uma arma, como você se mata com seu karma, como você mesmo se fudeu, agora você mesmo se rompeu. E eu vou explicar pra esse cara, que todo pai um dia também vai ser um filho. As palavras são como armas, elas não matam, só que infelizmente elas despertam gatilho. As palavras são como armas, elas não matam, só que infelizmente elas despertam gatilho. As palavras são como armas, elas não matam, só que infelizmente elas despertam gatilho. Como é que me tem inimigos, essa luta ela é sua, eu não to me vitimizando mano, eu sou a rua. Porque minha voz não tá perdido, não tá comprimido, eu sou o grito da voz de quem é oprimido. Mano, cê tá falando merda na conduta, você não é o cara que critica a minha luta. Não é a zona sul que tá representada, não é você que é uma grã que vota sua área no mapa. Mano, cê tá falando merda, tá maluco. Quantas vezes você já foi ao Pernambuco? Quantas vezes vi um MC crescendo lá, então eu sou o primeiro que veio pra te pisar. Mano, respeita a minha conduta, porque isso aqui é uma batalha de disputa. Já deu minha cota, tu achar engraçado é que o Cotaque Preto se torna advogado. Aê, eu vou zoar esse arrombado, eu tenho que dizer, ele quer falar dos Reis do lado passado, cê tá ligado. E essa sua harmonização facial, não ficou legal. Mas vou levar pra tomar um palco, porque o bagulho ficou errado. Ele fez com o Dr. Ray, com o Dr. Ray tartado, cê tá ligado. Porque não é possível. Mano, olha a cara, ficou parecendo um senhor incrível. Cê tá ligado. Só que cê não quer importar. Tu vem com essa rima da minha boca, porque quando ele rima, a ideia dele é muito tosca. Já que cê tá fazendo academia, quantos quilos cê aguenta na roupa? Aê, veio falando de mim, reparou aqui no meu rosto. Tá ligado, não consegui entender seu gosto. Você tá com inveja? Não entendi que foi, irmãozinho. Só porque cê tem esse bigode do céu bonitinho. Cê tá me tirando. É feio pra caralho. E quer vir me zoar com essa sua cara de rato. O que tá acontecendo? Eu tô ficando forte. E hoje eu vou matar o Ratatouille aqui na Norte. Então deixa eu dizer, tá louco de sulfino. E eu digo pra você, cê sabe meu mano, agora eu mostro até respeito. É barras e barras e barras, mas na rima e de outro jeito. Ele é o cara branco que me dá mais azar do que o gato preto. Tem uma arma com uma bala, olha que moleque feio. E eu sou o gato preto que mata esse cara branco. Rima comigo é hoje o tambor cheio na roleta russa. Olha pra minha astúcia, se você não entendeu, meu mano, agora apenas tuça. Pois se a vaca tossir, aí sim que cê vai ganhar. Eu vim para te matar e não vestir uma carapuça. Sabe por que que você ramelou? Porque seu perigo tá na sua frente. E agora deu pra ver que você quis brincar com o seu poder, mas é um cara prepotente. O cara branco vai matar o gato preto porque ele é prepotente. O seu erro foi ter olhado pra minha pele antes de olhar pra pistola e ver se o cano tava quente. Mano, eu não quero saber se o cano tá quente, se cê atirou no inocente. Por isso eu falo, mano, pelo amor, eu sou o cara que é diferente. Eu coloco uma rosa na ponta do apontador. E eu quero ver cê atirar novamente pra mim, pois o talento que eu tenho eu trouxe do ventre. Machão é o cara que segura uma pistola, mas quem se põe na frente é o que vai viver pra sempre. Aí, mas cê tá se perdendo nessa falsa moralização, cê tá se remoendo. A questão não é que eu tô matando, a questão é que eu tô me defendendo. Você falou que não mata ninguém, que você vai pegar uma rosa e vai colocar na frente do meu apontador. Todos inocente que cê cita me encheram de pedrada, então todo inocente é pecador. É, mas todos, isso eu duvido, você tá apenas generalizando. Todos são pecador, menos você, né, um pradinho que mora em teto de vidro. Você é só mais um. Não adianta apontar o dedo pra mente alheia se você não vê que tá agindo de um jeito comum. Ô cuzão, cê tem que entender como funciona, tá ligado? Que a zima é tudo uma questão de nível. Se o mundo é errado, eu também sou errado. Eu vou ser o brado, o menos errado possível. E vai ser dessa forma, sabe por quê? Que eu vou ter que bater e você arca com o prejuízo. Quem tá desarmado atura quem tá armado, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Imaginem no jornal essa frase estampada. Por isso que agora suas pernas temem. Quem tá desarmado obedece os que têm a arma. Da hora, peçanha, PM. É o que tá aí escrito, a tua boa é o tipo do normal. Se você não entendeu, eu te falo que é um cinismo. Pode ir com a tua arma, dá seu tiro pro alto. A maior arma do amor é o egoísmo. Cê tem que entender que minha arma é o hip-hop. É a rima que eu faço, é meu canto pelas ruas. Você também tem uma arma igual a minha. Mas você tá cansado, cê acabou com as balas da sua. E agora o quadro acaba com você. Tá ligado que agora eu tô livre tipo Django? Eu tenho a arma do rap, cê também tem. Mas cê tá de pistolinha de água e eu sou o Rango. Cê se tô computador, mas o meu sentimento eu não virtualizo. Porque eu sou real de verdade. Eu tô na rua, eu tô fazendo improviso. Cê se tô computador, Mickey Mouse. Só que hoje ninguém te socorre. Eu não fecho com Mickey Mouse. Porque minha quebrada não é Disneylândia. Meu tudo, os ratos morrem. Cê se não morre. Eu entendi, mas aqui você é um demente. Eu sei que não é Disneylândia. Engraçado, eu só tô vendo comédia na minha frente. Mas eu estou testando. Menos que vai colocar essa rima em pauta. Rima improvisada. Disneylândia é parque. Eu vim do Jurassic Park. Entendeu qual que é a pegada? Entende qual que é a pegada, meu mano. Entende qual que é a fita, qual que é o improviso. Cê é o Jurassic Park. Eu sou um meteoro que te deixa extinto. Mano, porque agora cê mandou mal. Você falou que tá vendo um comédia na sua frente. Eu sou Coringa, a piada fatal. A piada fatal, mas não entendeu porque cê tá sem moral. O Coringa é o que conta, a piada mortal. Eu sou um deus, tô rimando com a piada que é mortal. Eu sou imortal. Eu que faço isso, cê não entendeu. Cara, o que que te resta? Fui extinto, mas o meu DNA me trouxe pra essa floresta. Cê acha que é um deus, mas o que você tá pisando é um semideus. Cê falou que eu sou a piada mortal. Realmente eu posso ser a piada mortal. Vou morrer e ganha de mim lá em outro plano astral. Assim você ganhar sem maldade, meu mano. Você tá fudido. Porque na verdade cê tenta ganhar de mim. Porque eu tenho um deus só, não é todos do olivo. Mas você não é um deus. Eu tô com os meus. Eu já entendi, você é a piada mortal. Só que na verdade eu que sou um semideus. Que mata esse humano aqui nessa semifinal. Aê! É fácil de fazer. Calma que eu te arrimo agora. Minha rima que é stand up to up. Altas aventuras, os valores são aqui afora. Essa que é a diferença. Você é um semideus e eu sou uma pessoa. Ele é semideus, é o ladrão de raio. E eu sou a tempestade de rima boa. Tô aqui a pita. Mano, eu posso ser mortal. Porque eu sei meu mano que eu tô fazendo bem aqui na terra. Eu vou fazer o bem lá e eu tupando o carnal. Tempestade pra mim, nego. É em outro sentido. Calma que eu que me espanco. Eu tô crescendo. Minha mãe virando a tempestade. Ela é uma mulher preta de cabelo branco. Tempestade pra mim, nego. Eu tô num em pouco tempo. Aqui eu não guardo mágoa. Faço um dilúvio numa tampa de garrafa e você tempestade um copo d'água. Cê falou que vai fazer bullying, qual foi meu camarada? Se cê me tacasse em uma bolinha de papel, ia ser uma letra cheia de decorada. Mas não, calma, eu não sofro bullying, eu tenho autoestima. Você foi fazer bullying, me jogou no lixo e eu encontrei com as suas rimas. Assim que se fez o primeiro hit do abolo. Eu não fazia bullying com você, mas cê fazia porque eu tinha carreira solo. Era um aluno que não tinha produtora, quem deu seu cuzão? Eu sempre fui o cara mais pra frente, mas eu sempre fui o cara do fundão. Cê sempre foi o cara do fundão, mas nessa aí você cavou sua cova. Falou gravadora, cê explode igual GR6, chama o Vang e manda rima super nova. Cê se acostuma, pra mim cê é porra nenhuma. O meu verso tá aí igual escolhioso, entortando toda sua coluna. Entortando toda minha coluna, então quero ver, não tem ninguém aqui entortando. Você é como o cometa, ou sou uma estrela que movou a sua a cada seis anos. Isso é foda, incomoda, pode parar se fudeu. Eu sou o seu profissão de geografia, te ensino um pouco a letra. Ae, tudo bem, mas você não consegue nem manter a batalha dentro do contexto. Rima boa a cada seis anos se fudeu que hoje virou um ano bissexto. Sem maldade isso que é uma rima, você não faz, você só cospe, eu pego e construo uma prima. Obrigado por falar o jeito que eu rimo, mas cê falou que eu não tava nesse contexto. Só porque eu roubei o seu marcadesto, tá tentando achar um pretexto. Calma, cuzão, essa é a fusão, e é por isso que sua rima tá beleza. Fui no riquei, eu roubei suas rimas, ataquei você e ainda come a sobremesa. Não, cê não come a sobremesa. Sem maldade, mano, você sabe que o Apollo na rima, aqui é o elemento surpresa. Você tá falando muita merda, mas pra mim você não é aliado. Fala sobre merenda, eu repito rima, não, não sou um fragmentado. Você não é fragmentado, mas eu sou a fera e ela tá na minha boca. Eu tô tipo o XXX, cê vai apanhar isso, sei que é uma noite muito louca, tá? Por isso que agora tá de touca, essa é a parada, esse que é o decline. Vai achando que a vida é um Toy Story, só porque se é brinquedo eu faço sua vida de filme. O beat é de trap, o beat não é de thrill, nego. Eu sou for real, nego, cê não aparece no Reels, viu? Que eu te bato, agora cê subiu, como Dragon Ball, meu QI. Mais de 8 mil. Eu ganhei mais de 8 mil, meu poder mais de 10 mil. Como que eu não apareço no Reels, mais 10 milhões de views. Nego, cê não mata, e agora cê é meu fã. Daqui a pouco você pede uma foto para o Luzão, bota no seu Instagram. Ele não entende, eu não quero uma foto. Daqui a pouco eu fico rico e eu ganho na loto. Mas você vai morrer, então seja inteligente e fica com 10 milhões. Porque o olho da minha mãe é o suficiente. Mas é Spratis, pra mim você é uma fraude. Do nada pra mim você tá perdendo esse round. Sabe que agora com certeza cê é uma fraude. Pensei que os negros não copiavam rima do Krauk. Sem caô, por que cê tá falando do Krauk? Dele foi você que copiou. Na verdade, o verso é inteligente. Eu não copio o Krauk, mas você virou uma branquela na minha frente. Não tem como pra ser branquela, sabe que agora eu te mando pro céu. Todo mundo já sabe que nós branquelo pra ela treu. Solidão da mulher preta tem que relembrar. Vai ter várias branquinhas que o chocolate quer jogar. O talento é alto igual o chocolate. Não tem talento em cima do bloco, mas eu bato no beat. Não deixa eu te dizê-lo até eu sinto. Informar quem sai de cadeira de roda hoje é você. Não, jamais, não se acostuma. Sei que vai sair de cadeira de roda. Porque eu tô dando uma putilane na sua coluna. Tá entendendo? Fica nessa intrínseca. Daqui a pouco eu tô quebrando com certeza toda a sua cravícula. Na batalha, acabo com o seu regime. É que o beat é de rock. Sou rockstar igual Jimmy. Isso que cê tem que entender. Agora assistência. Bik é rock. Você morre na hora do bate-cabeça. Você não consegue nem ter preta. Você colar nada de ser. Vai sobrar é que eu faço freestyle. De mapão é sem miragem. Se você não dá sobra. Vou até tipo um porco. Vim comer na lavagem. Faça-me improvisada. Cê sabe que eu chego rimando meu mano representando a quebrada. Cê falou que é time. Não rimo mais nada com nada. Minha dina tá de opração. Eu só o de você de me pede na virada. Cê não entende? Eu tô suave. Vou chegando fazendo esse free. Ele falou que eu fui um porco e como lavagem. De maquia é poesia. Pelo que você manda. Cê acha que é ironia. Mas eu vim acabar. Olha só que cê diria. Cê faz dar. Esse seu grito é de agonia. Calma calma. Calma calma. Porra e mano fica com calma. É agonia dentro da periferia. Dentro da alma. Entendeu? Pode vá. Rima vou fazer lá. Mano eu faço. Liga pra Leila. Não. Nada a ver. Te maquia e se aprimora. Até porque eu faço o verso e essa risa. Na hora você quer que eu te mate. Eu vou te matar agora. Esse que é o grito da alma. Mato de dentro pra fora. De dentro pra fora. Esse que é o argumento. Foda que o que machuca é de fora pra dentro. Cê nunca sentiu? Medida meu mano logo acelerando. Segura em baixo. Segura em baixo. Posso até tentar interpretar o que cê falou. Mas no final das contas cê não te segurou. É que usaram o louco pra confundir o sábio. Eu tô matando de fora com a rima dos meus lábios. Rima dos seus lábios, cuzão. Então calma. Rima vem na minha mente, cuzão. Rima vem da alma. Na moral, cuzão. Cê é fraca que nessa tensão te matando. Meu mano na improvisação. Rima que vem da alma. Meu trauma do meu coração. O. Rima que vem da alma. Na batalha agora com certeza ele se aprofunda Venho me desafiar, cê tá pedindo pera bunda Cê tá ligado para o dia agora que eu vou te matar Porque na batalha de fase você não vai passar Sabe por que agora meu mano eu vou engasofar É melhor você correr o grito do Detroit Hey, yeah, 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 yeah Hey, meu amigo, hoje você toma no cu Sou corredor, faz um saldo, eu tô no pique do Rio Cê não entendeu, isso é meu pique levada Cê te encaixou do Detroit, Brenos não te ensinou nada Eu acho que hoje você vai ficar no quase, meu mano Eu acho que você só vai bater na trave Sem argumento, ele falou de pé na bunda Cê tá em Itaquera, fusão, não é barra funda Não é barra funda, Itaquera é gavião Tô com o pano, isso só afunda Cê tá ligado e eu vou te chutar Porque na batalha, mano, eu tô pronto pra te matar Por isso, você é um Loki, não é uma pessoa sábia Prazer gavião, águia só anda com águia Eu tô bem, trazendo hip hop aqui na leste Represento as mina e o cabra da peste Águia só anda com águia, fazemos a justiça Mas você não é águia, é urubota de carniça Sem maldade camarada, você não vai pro céu Você se torta, Itaquera, o gavião é da fiel Não sou gavel da fiel, só sou fiel ao re-drop É por isso que agora não sustenta Essa carniça aqui tá podre, infelizmente não alimenta Infelizmente não alimenta Só que na batalha eu vou correndo, toda massa cinzenta Ele é fiel ao rap, sua ideia é barata Igual da Leste, uma de ouro e ele tem nove prata É caro que eu tô nove prata Sou pirata do tesouro, igual o Luffy, dente de lata Isso que você não entendeu, agora você se acaba Eu não sou um branco, mas branco vai ser minha barba Mata esse cara aí, eu não tô abuso Olha parceiro, o Timato e a Leste deu uma aula de telecurso Tá entendendo? Hoje é dia do tira-dente Desse repente, em homenagem a esse dia Hoje eu vou tirar teu dente Tá entendendo? No dia a dia, faço freestyle Que é de cria, Timato e eu dou uma aula de rap Com a aula de odontologia Tá entendendo? Aqui é a sessão Agora eu te mando para o caixão É na moral, e se o assunto é sabote Eu já criei um canal Você pode dar aula na jala Só que você é prático, você não vai perder Ninguém é tão burra, não pode ensinar Ninguém é tão inteligente que não possa aprender Sinceramente, por isso eu te bato Faço freestyle nessa corte Eu não sou figura histórica Mas se eu rimar em independência, eu morro Eu vou sempre estar no palco Eu vou rimar aqui na Leste Você vai encher o teu nariz de talco Porque não é cabra da peste Eu sei que o MT te bate Eu faço freestyle e eu arrumo minhas vestes Tô rimando, tô sem colete Despo pra rimar e pra morrer da Leste Ele falou independência ou morte Não proceder, tava com o diabo É independência ou morte? Ele cagando na beira do rio Tietê Olha parceiro, o verso é lírico Porra, Dom Pedro, meteu um louco Ali do lado tem banheiro químico Sinceramente, essa rima é fraca e é uma coisa louca Eu nunca ganhei no rio Tietê Mas por que tu botou esse rio na tua boca? Mano, tá entendendo? Aí sabe porra, tapa quando tiver falando Por acaso, você bebeu o cerão Você tá rimando e o bafo tá cortando Não tô entendendo, o bagulho é mágoa E você quando rima, controla chuva Porque tá voando as gotas de água Tá entendendo? Olha que pintar a rima é louca Não, eu não tô com bafo Tem o nariz que é perto demais da tua boca Não, eu rimo e não tô sozinho Se tá chovendo, é ianço abençoando Exu que tá abrindo meus caminhos Geralmente, eu tô te rimando Eu faço freestyle, eu sou sagaz Babalá, ioiê Eu tô te amassando Em linguagem ágil Fala em urubais Ai Eu não faço freestyle, mano Proceder Mas é canário Eu falo, eu te falha Então a minha cara você não vai ver Tá entendendo? Eu falo, faça o meu rap hip hop Que consome Se é assim, eu sou filho de Oxon E com a flecha hoje Vem matando a fome E nós em três Dois Um Não tem sentido Então sinceramente Eu faço freestyle Eu sou sensei Meu pensamento é pra frente Igual a Yashu Te matei hoje com a pedra Que eu até enjoguei Então sinceramente Eu tô te amassando Sabu, ó Você vai se fuder O problema é que tua rima é muito infantil Tô achando que você baixou o erir Ai Passou o erir Passar em causa em teu fim Jogou a pedra Ela errou e voltou em você Passou o Exumiri Pode ir para o improvisado Já te avancei Tá de fachada Ó Você vai voltar pra casa torto Porque não é sagaz Porque você tá entrando no assunto E falando o que o santo não faz Sinceramente Eu tô te batendo Eu faço frio Essa é a essência Você errou É igual chutar despacho Amanhã Fica com as consequência O Rode acabou Vamos retornar Se nós cair Nós vai se levantar Não é sobre o poder do sorriso As batalhas vezes Faz nós chorar Mas não importa Nós quebra as portas E é por isso que eu faço de improviso Já te matei uma vez Mato duas ou três Quantas for preciso Não, não, não Você não vai me matar Só que você vai tentando Agora essa porta Você vai arrombar Eu acho que não Meu truta Porque agora vou salvar Se deu Deus Eu já chego Dá chance de pôr o Adão Então deixa o Adão acertar Deixa o Adão acertar Trouxe uma espada de fogo Deus Deu a segunda chance Viu pro Adão E ele errou de novo Você tá entendendo? Você tá ligado? O que eu trouxe é verdade É que o pecado Infelizmente É o mal da humanidade É o mal da humanidade Só que seu rap Não foi conteúdo Dessa vez O Adão não errou Mas Deus Ele ainda mandou o dilúvio O que que adianta Meu truta Essa batalha Essa percepção É os filhos de todo pecado Esse é o pecado De toda nação Esse é o pecado De toda nação Que as vezes causa mágoa Sabe por que Que Deus mandou o dilúvio Pra você ver os meus pés sobre a água E você sabe meu parceiro E é por isso que eu te matei cuzão Pra entrar na arca tem que ter par Por isso que hip hop é uma comunhão É uma comunhão Arrima agora essa esperança Pra entrar na sua arca não toca Que essa arca é da aliança Então você vai ter que me entender Toda batalha eu trouxe o renovo Só que o apocalipse tá chegando E dessa vez é água Dessa vez é fogo Eu tô vendo fogo e uma imensidão Vejo fogo e mãos levantadas para cima Calma é só o caldeirão Eu, eu Vejo pessoas chorando Vejo o salvar das vidas Fogo caindo e alma subindo Não é o apocalipse É só minha rima Então é a sua rima Então pode pá Então vamos fazer logo cair Esse fogo em cima desse altar Se você vai conseguir entender Essa batalha rima que é barrega Então na mão eu tô com você Se você nagar eu lavo na lepra Isso que você toma um só alavanco Agora pássaro te bato E depois levanto Você fala de quem acompanha o trabalho Enquanto eu sou um dos que acompanha teu trampo Eu também acompanho seu trampo Eu sei que você é o jogador raro Que tá aqui nesse campo Só que na batalha Esse aqui é o meu momento As ruas que eu passo exigem respeito E não engajamento Não engajamento Por isso que eu tenho flow Antes de ter chuteiro Eu já tava marcando o glow Já que tem engajamento amanhã Vai ter bastante gente compartilhando a vitória no Instagram Realmente a vitória do Instagram é tão cevada Porque a vitória é minha Você pode voltar direto de fracassa De chuteira eu tava no campo Não tem quem me obrigue Porque de que chute eu já pisei na Champions League De que chute eu não Por isso que você erra Eu tava sem chuteira E no campo do terra Então amigo Agora você não console Você pega essa derrota e vai chorar no seu story Eu não vou tirando meu story Sem mandar de camarada que não tem console É o foot de rua Você não chega ao meu pé Porque eu virei o jogo Vira assim que acaba tem É o foot de rua Eu tô no tranco Você não tá jogando Porque você tá no banco Então parceiro Eu vou causar seu fim Fica sentado calado E deixa o campo pra mim Eu deixo o campo pra você Ele aqui tá livre pra fazer o R.A.P Mas só que você não entende que é mula Eu prefiro ser reserva Do que ser o gandula do gandula Se não pega não vai ganhar Mas você calma o Black Dima Já chega pra te matar Mas eu faço diferente De improvisação Já perdi agora Eu ganho a cabeça do Zulusan Tudo bem né meu rapaz Leva a cabeça Põe nas suas estantes E inspira nela Pro cê rima mais E você vai pro céu O meu plano é valioso É meu presente Alguns troféus Nada a ver Porque cê me entendeu Que a verdade é duro Black Massa Você sabe Que agora Que é com cultura Você não é um pico de cultura Eu jogo pro estudo Porque você não tem a literatura Eu tenho a literatura Não sou um pico de cultura Mas são litros e litros de postura Diferente de você Que não tem nada Um quilo, meio, um quilo Puro osso Com zero de improvisar Mas eu falo de litros E também falo de quilo Mas eu já faço verso Cê sabe que eu chego e animo Foi nessa daí Que agora não tem disciplina O Zulusan até emagrece Mas não inova suas rimas Só que tá na sua morte O Madibu já era gordão E ele era bem forte Só que cê se fudeu na situação Madibu ficou magro Imagina Dez mais vezes a Pelé Ele falou de Madibu Se fudeu Tá puro Pop Pop É comendo Mano Cê não entende Tá por pop Pop Porque é black Enquanto é hip-hop Agora que o Pint E a Mexa Se prepara Eu sou super choque Então na bola A rosa Sobe Que ele se esconde Eu não vou falar Que o outro Vai ser racista Mesmo a rima de ontem Só que você tá Fudindo nesse combate Eu sou o Madibu Que morde meu próprio braço Os poderes do chocolate Grave Vai Me atacar todas as vezes Eu não sei Se estendente Eu e o Bitty Somos gêmeos e amêndes Você pediu pra atacar Você nunca foi inteligente Você pede pra eu atacar Você esqueceu Que o ataque é minha vertente O ataque é sua vertente Eu mato Esse cara Ele é mal Fraco e prepotente Cê vai ver Cê não mandou Uma prosa Sua rima é horrorosa Eu junto com o Bitty Sou igual o Ariel Porque é uma junção venenosa Uma junção venenosa Pelo que eu entendi Você disse que você faz a chifrada Mas tudo bem Eu rima que vou além Isso aqui é por brasa Já que você é de burro Eu me encerraria Eu pego a Jack de maçã E me enrogo pra casa Sou o cara verdadeiro Vou pegar o Jack de maçã Curtir o bairro o dia inteiro Cê vai entender né meu mano Que a rima se confisca Você falou até do veneno E o veneno de cova Por favela é whisky Mas você não tá nem rimando Por esse motivo Que cê não tá disputando Enquanto eu tô rimando A plateia tá me escutando O baile que você curte Sou eu que tava tocando Deixa o like Se inscreva no canal Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimaSoloHD Rapazadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau